Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika Nunes, embaixadora da Bloss Professional e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês o poder incrível do nosso spray matizador Blonde Finish. Para você profissional que trabalha no mundo dos loiros e queria um produto que vai neutralizar de forma potente os tons amarelados e corrigir aquele cabelo amarelo instantaneamente, o Blonde Blonde Finish ele traz isso para você. Ele também contém óleo de açaí e alta concentração de pigmentos justamente para fazer essa neutralização instantânea e ele vai proteger e vai hidratar e fortalecer aquele cabelo loiro dando mais vitalidade, brilho, luminosidade e deixando eles mais radiantes. Então confira só o resultado incrível no vídeo de hoje. E aí 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 E aí